Você já fez algum post nas suas redes sociais, parou, pensou, caprichou na foto, colocou uma legenda e nenhum comentário? Parece que ninguém está vendo o seu post. Se isso já aconteceu com você, eu posso te ajudar. Eu sou Sabrina Nunes Cria Francisca Joias, o maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil. Hoje eu ajudo pessoas como você, que quer faturar mais, que quer ter um negócio lucrativo, que quer ter um e-commerce e que vende todos os dias. Sabe quando a gente para, pensa e vai escrever a legenda e... Gagueja, não sai. Trava e aquele trem não sai. Você estava com um monte de ideias e aí o que você faz? Vai postar uma foto de um look, por exemplo, e simplesmente coloca, amei. Ou então coloca assim, compra aqui no nosso site, você vai amar. Fica comigo, eu vou te ensinar como fazer uma legenda que engaja, que envolve as pessoas, que vai ser impossível as pessoas negligenciar. No final eu vou te dar uma super dica para aumentar a visualização dos seus stories. Então vem comigo, e eu preciso de você nesse momento. Aqui no YouTube eu estou entendendo como funciona, estou aprendendo a trabalhar. Então se você deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, comenta aqui embaixo a hashtag inteligência do YouTube. Eu sei que você está participando, eu vou buscar entender que tipo de vídeo você recebe para eu poder direcionar mais conteúdo para você. O sucesso de um post envolve inúmeras variações. E como é que você pode pensar em cada uma delas? Se você tem variação de tempo, depende da hora que você está postando, depende da localização, então não esqueça de sempre fazer um post, colocar a localização. Depende do que você está falando, da legenda e da imagem. E nada adianta você fazer uma imagem bonita e não ter uma legenda contando o que você quer falar sobre essa imagem. As pessoas se conectam com histórias, história envolve, história conecta. Histórias, histórias existem há quanto tempo, né? A gente vive ouvindo histórias e a gente sempre se lembra de histórias. Por quê? Conecta, a gente se identifica. Se eu fizer uma foto agora e postar na minha rede social falando, gravando é uma coisa. Se eu fizer uma foto agora dos meus bastidores, tudo aqui, postar na minha rede social contando, Ah, como eu estou gravando, as dificuldades que eu tenho para gravar, o que eu estou fazendo de legal quando eu gravo, o que você pode aprender com o que eu estou fazendo, o engajamento vai ser completamente diferente. Porque as pessoas gostam de histórias e histórias conectam. Alguém vai ler e vai pensar, Nossa, eu também já vivi isso. Nossa, isso também já aconteceu comigo. Nas suas fotos, né? Que a gente está aqui falando de Instagram de negócios, nas suas fotos, nunca coloque lindo. Amém esse conjunto. Ah, sapato maravilhoso, compra aqui. Se você estiver fazendo legendas dessa maneira, você está perdendo os seus posts. E quando a gente faz um post, é como se fosse um tiro, né? E esse tiro, ele precisa ser de sniper, ele precisa ser certeiro, ele precisa ser pensado em quem você vai atingir. Então, qual é a sua persona, qual o desejo dessa pessoa, qual é a comunicação que você tem que fazer com ela. Se a sua persona é uma persona mais formal, a comunicação tem que ser formal. Você não pode falar, E aí, amiga? Como está? Você amou esse colar hoje? Você amou essa roupa hoje? Não, não vai funcionar. É a mesma coisa, ao contrário. Se o seu público é um público mais jovem, mais descolado, se você já definiu a comunicação com ele, que é uma comunicação mais informal, você não pode fazer um post. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Instagram da Francisca Joias. Hoje eu vou mostrar para vocês os brincos de argola. Os brincos de argola combinam com a sua blusa super clássica, de cor... Vendeu? De cor... NUT. Não vai conectar com a sua audiência. Você também pode fazer legendas que ensinam algo. E aí você deve estar se perguntando, É Sabrina, eu vendo sapato, o que eu vou ensinar para os meus clientes? Você já imaginou que você pode ensinar como medir o tamanho do sapato? Porque a pessoa está comprando online, ela precisa saber como medir o tamanho do sapato. Nem todo 37 é 37. Eu calço 38, às vezes 39, às vezes 40. Mentira que é 40, eu não queria contar. E se você vende roupa, por exemplo, o que as pessoas querem saber sobre roupa? E calçado também se combina. Que tipo de calçado combina com saia midi? Que tipo de blusa combina com saia midi? Como fazer a combinação das cores de acordo com o seu tom de pele? Que tipo de cabelo fica mais bonito com determinado modelo de blusa? Tudo isso é conteúdo informativo. Você gera informação, você gera valor para as pessoas. Então quando a gente fala, gere valor para as pessoas, você precisa virar a chavinha e entender que gerar valor não é só dar as coisas. Não é só fazer uma experiência incrível depois que você vende. É gerar valor antes da venda. É ensinar algo para as pessoas antes da venda. O grande segredo é você não sofrer do mal do conhecimento. Qual que é o mal do conhecimento? É quando você acha que as pessoas que estão ao seu redor sabem de tudo. É quando você acha que as pessoas que estão caminhando com você na sua jornada, elas têm o mesmo conhecimento que você. É quando você acha que o seu cliente tem o mesmo conhecimento que você. E não tem. Outra linha editorial para geração de legendas que engajam, é você gerar conteúdo que ensina o seu público a usar o seu produto. Então por exemplo, como cuidar do seu relógio para que ele dure mais? Como cuidar do seu sapato de couro para que ele não fique manchado durante a chuva? Como cuidar do seu cabelo quando você utilizar a nossa chapinha? Então tem como você criar N conteúdos gerando valor na legenda do seu post. Na legenda, não esquece. Na legenda do seu post. Ensinando a usar o seu produto. Agora beleza. Criei o conteúdo, gerei o engajamento, contei a história. Tá bom? Não. Não tá bom. Se liga aqui no final. Eu vou te dar aquela dica poderosa para aumentar a sua visualização dos stories. Como é que funciona? Gerei o conteúdo. O que você tem que fazer no final? Ok? Obrigado? Não. Colocar um CTA. Um CTA é uma chamada para a ação. É uma chamada que converte. É uma chamada para aquela pessoa que está assistindo o seu vídeo fazer alguma coisa. E aí você pode fazer perguntas do tipo. Ah, isso que eu te ensinei te ajudou? Sim ou não? Qual outra dúvida você tem sobre esse assunto? Convidar as pessoas para responder. Você pode fazer um post de interação como esse aqui. E no post de interação você colocar um conteúdo e perguntar. E agora? Qual você gostou mais? Um ou dois? Qual combina mais com você? Esses dois brincos você pode utilizar com camisa de manga longa. Mas qual você usaria? Então o conteúdo ele não precisa ser longo. Ele pode ser um conteúdo contado com uma frase. É possível você contar uma história com uma frase. É possível gerar conteúdo com uma frase. Gerar valor com uma frase. Não necessariamente precisa ser longo. Mas precisa ser bem feito. Precisa ser na linguagem da sua audiência. Precisa ser pensado. O que mais de CTA você pode utilizar? Pensa comigo. Agora, qual CTA você pode estar utilizando nos seus posts para gerar mais engajamento? Comenta aqui embaixo. Deixa eu ver quais são. Vou te dar mais exemplos. Você pode perguntar. Se combina. Se a pessoa gosta. Se ela usaria. Você pode fazer algum post mostrando o seu produto. Como usar. Ou contando uma história. E no final você perguntar. Você ainda tem uma dúvida sobre isso? O que você achou disso? Ah, e agora que eu mostrei para você essas duas blusas. Qual você gosta mais? Qual você compraria? Qual você jamais usaria? Você pode fazer perguntas onde a resposta é sim ou não. Você pode fazer perguntas onde as pessoas respondem com emoji. Tudo isso gera interação. E a pessoa respondeu. Você também tem que deixar ele sozinho, né gente? Pelo amor de Deus. Rede social é uma via de mão dupla. Onde as pessoas comunicam com outras pessoas. E trocam ideias. E se relacionam. Agora, mais importante. Que o tamanho da legenda. É que no feed do Instagram. Quando você faz um scroll. Você vê que fica a imagem. E a primeira frasezinha. E depois tem um ver mais. Né? Aí você clica lá. E aí você vai conseguir ler mais. Então essa primeira frase. Ela tem que ser tipo cantada na balada. Tem que ser a frase poderosa. Tem que chamar a atenção já ali naquela primeira frase. Se não, não vai conectar. Se não, as pessoas não vão clicar lá pra poder ver. E aí se tem as pessoas respondendo. E você responde essas pessoas. Você se comunica com essas pessoas. Quem tá passando pelo feed. Ele não vê assim. Post da Sabrina Nunes. O feed. A headline que tá chamando super atenção. E três comentários. Se eu respondi. Vão ter seis comentários. Então você dobra o número de comentários com as suas respostas. E quem vê. Né? Tá passando pelo feed. Vem. Nossa, olha aqui. Seis comentários. Vão ver o que tá escrito lá. E a pessoa vai ler. E se for bom que você escreveu. Vai ter resultado. E eu sei que não é do dia pra noite, gente. É teste. É igual beijo na boca, né? Lembra quando você beijou a primeira vez na boca? Você ficou queimar frio na barriga. Foi a pior coisa. Não foi ruim? Então, depois você vai aperfeiçoando. Não foi? Então, é igual a isso. Tem que testar. Teste, teste, teste. Teste de evolução constante. Agora eu vou te dar a dica poderosa. Pra aumentar a visualização do seu stories. Falei com vocês sobre engajamento, sobre legenda, como melhorar isso, né? Mesma coisa que você pode utilizar no stories. Só que com um detalhe. Você usa as hashtags. Você cria as hashtags. Quando você criar até cinco hashtags, você pode simplesmente jogar ela toda pro lado pra passar a barreira da tela. E ela vai ficar invisível. Ela ficou invisível, mas ela vai indexar do mesmo jeito nas hashtags. Então, você vai conseguir da mesma maneira um posicionamento, só que sem aquelas hashtags estar poluindo a visualização do seu stories. Sem ficar chamando muita atenção pras hashtags e sim pro seu conteúdo de verdade. Eu sei que você gostou muito dessa dica. Então, não esquece. Se inscrever no canal. Deixar teu like aqui. E botar aqui, ó. Hashtag inteligência do YouTube. Beijão. E até a próxima. Me segue aqui nas redes sociais. Tchau, tchau, tchau.